Tá levando linha, levando linha Devagar, briga muito não, deixa ele cansar Senão vai dar merda que nem o meu lá que estourou a linha Olha, estão vindo pra cá Para o passaguá aí, Renato Deixa aí, bota, deixa aqui Fala aí, play, beleza? Deixa o bom, viado Oi? Já viu o que quer? Não, não subiu não, filho Doze quilos da carretilha, levou firme Não, deixa ele lá, pô Tem pedra aqui não Tá fora do passeio, né? Cascado, fora do passeio Perdeu dois peixas Peixas, 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 peixas Fiz goando dele, perdemos Vim em cima, marcando uma batida Olha tão bonito Olha de boi Pega lá, Renato, olha lá com o passaguá Bom? Bom? Pega aí, velho Pega aí, velho Calma, passa lá Eita, moleque Eita, moleque Eita, moleque Eita, caralho Aí, criança Fechou Caralho, mal paramos, maluco Cromado Cromado No Brasil Vamos juntos